Pesquisa aponta que eleitores de São Paulo perderam confiança no legislativo da cidade. Veja na reportagem de André de Anoukari. De acordo com a pesquisa da Rede Nossa São Paulo, os paulistanos elegeram a Câmara Municipal como o órgão menos confiável na cidade. A honestidade do legislativo é duvidosa para mais de 60% dos entrevistados e a metade considerou o desempenho dos vereadores ruim ou péssimo. Isso realmente mostra um distanciamento do cidadão com esses vereadores e com a Câmara de Vereadores. Eu acho que é importante pontuar que a sociedade civil não está participando e ela ainda está participando muito menos desses espaços, como audiências públicas e um contato mais próximo com os vereadores. A Câmara de Vereadores ficou atrás do Tribunal de Contas do município e do Poder Judiciário. A pesquisa revelou ainda que o interesse dos paulistanos pela política é baixo. Praticamente 6 em cada 10 pessoas não se envolvem com o tema. A participação como um todo é muito baixa. 58% das pessoas falam que elas não participam. E aí quando elas participam tem muito a participação na cadeira, que é a participação da internet. E isso também tem alguns outros tipos de participação, mas por exemplo em audiências públicas e presencialmente na Câmara dos Vereadores ela é muito baixa. Tem gente que nem sabe desse espaço, que não se sente bem-vindo nesse espaço. Mas o que contribui para a desconfiança? Este sociólogo acredita que são múltiplos os fatores para o descrédito, a começar pela crise na representação dos partidos políticos. E também dos nossos legisladores, foi havendo um processo também de deterioração. Você vê a incapacidade de realizar reformas estruturais. Aqui na cidade também já uma tradição de alguns se dividir entre vereadores que já estão há muitos anos, que construíram verdadeiros escritórios de despacho nos seus gabinetes, desconectados com a vida urbana, com o cotidiano do cidadão da cidade de São Paulo. Segundo o sociólogo, existe no imaginário coletivo um conceito de criminalização da política. Ou seja, a política vai se tornando uma atividade criminal. Muitas pessoas que teriam, que têm mais experiência de vivência coletiva, vamos dizer assim, se afastam da política, que poderiam trazer boas ideias. E aí a gente abre terreno para quê? Para aqueles que se apresentam como, não, eu sou fora da política, eu sou gestor, eu sou militar, ou eu sou um pastor, ou um padre, ou eu sou... E pessoas que se apresentam como soluções mágicas, se apresentam de fora para dentro da política. De maneira geral, o cidadão tem uma visão um pouco negativa da política e especialmente de alguns vereadores que têm interesses tanto econômicos e do território. Mas eu acho que existem exceções e a gente tem que escalar essas boas práticas, né, essas práticas de alguns vereadores para que isso seja uma norma, assim, que esse espaço, eles realmente sejam importantes. Porque o legislativo é muito importante, ele está monitorando o papel do executivo, ele está propondo leis e essas leis, elas realmente têm que ser do benefício do cidadão, né, e não de interesses econômicos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.